desde quando desobedecesse o meu mandamento acarretais de todos esse sofrimento, agora também a tua carne necessita de alimento, bebida e bebe pois daquela água que corre junto a ti na face da terra, então Deus retirou a sua palavra, então o pai pegou a palavra, pegou e arruxou tirou, levou e arruxou e Adão e Eva adoraram o Senhor e voltaram ao rio da caverna, era meio dia e quando se aproximaram da caverna viram ali um grande fogo aí vamos para outro cenas do próximo capítulo vamos ler o capítulo 43 vamos parar no 44, gente está muito emocionante então Adão e Eva ficaram amedrontados e tiveram então Eva ficaram amedrontados e tiveram e detiveram-se e Adão disse a Eva, que fogo é esse ao largo de nossa caverna, não fizemos nada para provocar esse fogo então eles viram fogo eles foram no rio aí já podiam beber água mas quando eles voltaram viram fogo perto da caverna na caverna onde está vamos botar que seja essa caverna aí eles viram fogo na entrada da caverna não temos nem pão para assar lá dentro e nem caldo para cozinhar lá quanto a esse fogo não conhecemos e nem sabemos como chamá-lo mas desde que Deus mandou um querubim com uma espada de fogo que relosia e relampejava em sua mão e que medo caímos e ficamos como cadáveres nunca mais vimos nada igual era o querubim era o vamos ler para a gente poder explicar para vocês mas agora Eva vê esse mesmo fogo que estava nas mãos do querubim a quem Deus enviou para guardar a caverna onde moramos é Eva é porque Deus está zangado conosco e nos quer expulsar dali olha que dedo Adão ele viu o fogo lá olha só como o diabo é sujo e viu um fogo e falou ah o pai quer expulsar a gente da caverna e Eva é porque Deus está zangado e Eva desobedeceu novamente o seu mandamento naquela caverna assim ele nos enviou o fogo para queimar a sua volta e assim impedimos de entrar se isso for realmente assim Eva onde nós moraremos e para onde escaparemos da face do Senhor pois quanto ao jardim ele não nos permitirá habitar nele ele nos privou das boas coisas de lá mas ele nos colocou nessa caverna onde temos suportado a escuridão e a provação de dificuldade até que finalmente encontramos o consolo ali mas agora se ele nos levasse para uma outra terra quem sabe o que poderia acontecer lá quem sabe a escuridão daquela terra poderia ser também maior do que a escuridão dessa terra quem sabe o que poderia acontecer naquela terra de dia e de noite quem sabe Eva o que seria distante ou próximo do jardim do lugar onde Deus agradaria e colocá-los ou onde Deus nos impediria de vê-lo porque desobedecemos ao seu mandamento e por lhe fazermos pedido em todas as ocasiões ó Eva se Deus nos mandar para uma outra terra estranha que não seja esta onde nós achamos consolo deve ser para matar nossa alma e apagar nosso nome da face da terra ó Eva se formos afastados ainda mais do jardim de Deus onde acharemos novamente para perdí-lhe que nos dê ouro incenso, mirra e alguns frutos da figueira agora já estavam dando importância eles não queriam saber da terra agora estão dando importância ao local que ele estava até a caverna está vendo? eles foram perdendo isso lembra muito gente deixa eu parar aqui se lembra muito quando a gente às vezes está comendo uma comida e a pessoa não dá importância tipo assim você vai para um churrasco eu já cansei de ver joga as carnes fora gente eu sempre falo isso quando você vai um churrasco quantos bichos morreram ali para dar sua carne para você comer a carne e eu vejo gente jogando carne fora como se matasse o bicho para desprezá-lo é terrível isso é terrível eu vou falar muito nisso aí para vocês um outro dia não dá valor o que tem já ouviu essa palavra a pessoa não dá valor o que tem em seguida Adão colocou-se e não disse mais nada eles continuaram a olhar ele e Eva na direção da caverna para o fogo que erguia em sua volta mas aquele fogo provinha de Satã aquele fogo não era do pai era do capeta pois eles se juntaram a árvore e a capim seco e os carregaram e trouxeram para a caverna e tinha ateado fogo nele a fim de consumir a caverna e o que estava dentro dela assim Adão e Eva seriam abandonados na tristeza e eles acabariam com a sua confiança em Deus e faria com que eles o negassem mas por misericórdia de Deus ele não podia queimar a caverna pois Deus enviara seu anjo até a caverna para preservá-la do fogo até que esse se extinguísse e esse fogo durou meio dia até o raiar da noite da noite seguinte esse foi o 45º dia vocês estão gostando dessas histórias? paramos no capítulo 44 esse é o décimo vídeo próximo vídeo vamos falar agora satã vai pegar firme contra Adão e Eva então eles ficaram com medo de beber água depois o pai falou para eles poderem beber água a água que você bebe que eu bebo hoje é a água da árvore da vida que sai debaixo da árvore da vida e eles pensaram que iam para um lugar pior quando eles viram aquele fogo na caverna eles pensaram que eles iam para uma dimensão pior do que essa aí eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte para onde você vai quando você morrer? qual é o destino da sua alma? você que está invocando o gadu você que está invocando o bode o bode está ele está se apresentando agora descaradamente para as pessoas gente os comerciais todas as marcas das marcas famosas eles estão botando o bode para vocês verem o príncipe que é de vir o anti-messia está se apresentando para vocês abre os olhos estamos chegando na reta final filhos de Adão descendências de Adão servos de Arrúxua abram os olhos esse é o canal DRM o canal dos livros apócrifos décimo vídeo estamos falando sobre o livro apócrifo de Adão e Eva o primeiro livro estamos no primeiro livro paramos na página 44 não página 41 capítulo é 44 né e vamos ler apócrifos para vocês vocês estão gostando? deixe o seu comentário se inscreva no nosso canal você tem que se inscrever para que seja divulgado tá bom? os nossos vídeos um forte abraço para vocês deixe o seu like e ó caminhando sempre com o Ia Roxua tchau gente tchau 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 tchau